Eu detesto falar de política. Eu detesto mesmo, eu juro, eu tenho ódio, pavor, eu tenho repúdio. Mas o governo soberano brasileiro não para de fazer cagada e alguém tem que falar dessa merda. E eu como filho de Deus que nasceu sem dom nenhum pra fazer piada, se eu quiser sobreviver no YouTube, eu tenho que falar de política. Então enquanto eu puxo a vinheta, vai no botão inscrever-se aqui abaixo e se inscreva no canal porque hoje nós vamos falar de política e a temperatura vai subir. O Brasil tem uma constituição, um manual de instrução, um passo a passo pra evitar cagadas. Pra alguns pode até parecer novidade, mas o Brasil tem sim uma constituição. E nessa constituição diz que os poderes legislativo, judiciário e executivo atuam lado a lado. Ah, Flávio, mas eu já sei, por que você tá falando disso? Porque ontem o ministro do STF, poder judiciário, simplesmente destituiu Eduardo Cunha da presidência da Câmara, o poder legislativo. Eu não estou defendendo Eduardo Cunha. Bandido tem que ir pra cadeia, sim. Ou melhor, eu quero que Eduardo Cunha, Dilma e Lula vão todos pro inferno de primeira classe. E quando eles chegarem lá, eu quero que cada um deles seja vagarosamente enrabado pela piroca em chamas do capeta. Mas o poder judiciário brasileiro não tem o direito de meter o bico no legislativo ou no executivo. Se o STF acha mesmo que Cunha é culpado, então que eles julguem, condenem e prendam o camarada. Encaminha a acusação pro plenário e deixa que a Câmara casse o mandato do cara. Mas não saiam por aí fazendo cagada e depois se escondendo atrás desse mimimi de golpe. Aliás, a palavra golpe já virou ponto e vírgula no vocabulário do brasileiro. Ou talvez só vírgula, porque quem começou com essa história de golpe foi o PT. E um bom petista que se preze não sabe usar ponto e vírgula. A história é simples. O STF não pode tirar um membro do legislativo do poder e ponto final. Deixa o que o Titio explica pra você. Eles não podem sair por aí dando uma de justiceira da capa preta, tirando as pessoas do poder quando bem entenderem. Justiceiro, justiceiro, justice... Justice... Justiceiro. E se eles acham que estão no direito de fazer isso, por que eles não vão e fazem com o executivo também? Por que eles não vão e tiram o poder das mãos da nossa presidente? Isso mesmo, presidente. Porque presidenta é o caralho. Então, por que eles não fizeram isso com a Dilminha? Por que eles não fizeram isso com o Lula, que tá nesse shopping no mole de ministro clandestino? Mas eles não vão fazer, sabe por quê? Porque na ata deles mesmo diz que isso foi um caso único e exclusivo. Ou seja, isso não vai se repetir ou não pode se repetir pra nenhuma outra pessoa do governo. Até o Big Brother, mano, tem uma votação mais justa do que essa bagunça de Eduardo Cunha. Big Brother é um programa de televisão onde os telespectadores ligam pro nome de telefone para votar quem vai sair do programa. Antes eu falava que a política do Brasil parecia uma temporada de House of Cards, mas ultimamente a política do Brasil tá parecendo uma arena de Pokémon. Tá cheio de gente escrota no judiciário, legislativo e executivo, quebrando regras a torto e direito pra benefício próprio. O brasileiro tem que tomar muito cuidado porque um poder não pode. Não pode! Não pode passar por cima dos outros poderes dessa forma. Nenhum poder é soberano. E aí, você da Liga da Justiça? Vê se não fode. A constituição de um governo democrático foi elaborada desse jeito exatamente pra evitar abuso de poder. É esse balanço que mantém a ordem e o progresso da porra toda. Mas parece que o que a constituição diz ou deixa de dizer tá sendo mais mal interpretado do que versículo da Bíblia. Galera, fique ligado porque essa semana que passou, eu falei que o juiz que bloqueou o WhatsApp tava abusando do poder sem pensar nos efeitos colaterais. E agora me parece que o STF está questionando o cujo cidadão sobre abuso de poder. Cara, fique de olho porque o ser humano gosta de disputar poder. Ele gosta de medir quem tem a piroca maior. E o ser humano gosta de medir quem é o mais pirocudo. Isso faz parte da seleção natural do mundo animal. Parem de brigar por futebol. Parem de reclamar da porra da tocha olímpica. E parem de chorar por causa do WhatsApp. Para de mimimi. Se vocês deixarem essas atrocidades contra a constituição continuarem, é mais fácil mandar fechar a conta e passar a régua porque isso aí vai dar merda. Se você gostou desse vídeo, se inscreva no canal que você receberá todas as semanas um recadinho de amor entregue em mãos pelo Cupido. Não, tô brincando. Se você gostou desse vídeo, se inscreva no canal e todas as semanas você receberá notificações todas as vezes que eu colocar um vídeo novo no canal. Muito obrigado por assistir e até mais. Fui! 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 Tchau, tchau.